Ois são, ois são, as boas novas que eu trago ao povo sofredor. Venho em nome da revolução como ministro de Deus, soldado de Cristo e servo do povo Lundachop. E irmão do povo sofredor angolado e capimbiado. E não venho como separatista, mas como realista. E o objetivo da minha revolução é contra a mal-vernação do PNA e a ditadura de senhor José Eduardo dos Santos. Que não consegue dar o melhor aos povos que é um coloniza. Quando eu era criança, pensava como criança. E a política demasiada, comunista, imperialista, salazarista, satanista, dominou-me. E agora que sou adulto, penso como adulto. E a verdade libertou-me do cativeiro, de serbilismo a este regime diabólico. E fiz do conhecimento como a fonte da minha inspiração. E do alto busquei a sabedoria e a capacidade de encarnar a causa do povo sofredor. E por justa causa, eu luto. E com uma simples caneta e um papel branco, tenho construído a rebelião contra a ditadura. Assim, me identifico como o arquiteto da revolução e líder rebelde, comandante provoada. A revolução é a minha profissão. 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 Legenda Adriana Zanotto